Música São Martinho, na região de Paris, é na ATPL Caselas. Já assim é desde a sua fundação. Funcionários, clientes e amigos marcam presença para os festejos do seu padroeiro, o São Martinho. Uma festa de referência num dia tão especial. Augusto e Isabel Caselas, anfitriões e sócios-gerentes da ATPL Caselas, dão as boas-vindas a todos os que fizeram questão de estar presentes num momento tão importante. Nós temos por cá aqui em França já há 30 anos que eu estou por cá e sempre fiz para o melhor ajudar, trabalhar e viver com os nossos. Esta festa de São Martinho, que é uma festa que para mim é valiosa, e com gratidão, tento convidar os meus amigos, pessoal, clientes para convidar esta festinha com nós. E desejo que tudo corra bem, que passem uma boa noite, que sejam todos felizes, que comam e que bebam e que sejam alegres. E assim foi. Não faltou nenhum ingrediente dos desejados. Alegria, comida com quantidade e qualidade, vinho do melhor e como não poderia deixar de ser as castanhas. Orlando Alves, aceitando o convite e fazendo questão de festejar o São Martinho no seio e ambiente da empresa ATPL Caselas, referiu que é com satisfação que veio propositadamente para os festejos, saudando Augusto, Isabel e filhos pela dinâmica empresarial da ATPL Caselas. Eu diria que é uma festarrona. ter aqui na sede de uma empresa, nos arredores de Paris, 500, 600 pessoas para celebrar o São Martinho, é algo de facto muito positivo, é algo notável, e é algo que eu tenho que enaltecer e deixar aqui um sentimento de parabéns, houve um sentimento de gratidão muito forte ao Augusto Caselas e à sua esposa Isabel e toda a sua família, por toda esta dinâmica que têm sabido imprimir à sua atividade empresarial, pelo reconhecimento que conseguiram já conquistar aqui na região parisiense, pelos 60 trabalhadores que têm ao seu serviço, e com uma série de equipamentos que em Portugal colocariam esta empresa num patamar já muito alto, já muito elevado, e aproveitar este dia de feriado em França, feriado nacional, para reunir aqui todos os colaboradores e seus familiares, e que anda muito próximo das 600 pessoas, é naturalmente algo que merece ser reverenciado, é algo que merece ser inaltecido, e é algo que só por si merece também que o Presidente da Câmara de Montalegre venha aqui dar um abraço, um abraço de reconhecimento de toda esta grande capacidade empresarial que ele revela. Um São Martinho passado, num ambiente saudável, de alegria e amizade, e a satisfação ficou patente em todos os presentes. Uma festa muito fã, tem tudo, então é uma festa organizada pelo Sr. Augusto Caselas e Isabel, então aqui tem, como todos os anos, costuma ter tudo, é o convívio entre amigos, colegas de trabalho, mas é mais uma coisa de amigos, nem é trabalho, é mais amigos. Falei daquele convívio de amizade, em que a gente revê amigos, muitas vezes já há 4, 5 anos que não encontrávamos, e que estão aqui neste convívio, e foi o meu caso deste ano. Quando é com gente lá de cima de Montalegre, como sempre bem, bebe-se bem, e depois é o acolhimento que temos com aquelas pessoas de Montalegre. É como uma família. Hoje, uma boa empresa, a TPL Caselas, o Augusto, uma boa noite, uma boa recepção com muito, muito mundo, amigos, relacionamento, então é uma boa noite, você pode olhar atrás de mim, uma boa ambição, e, ainda mais uma vez, obrigado a Augusto de nos convívio, é uma boa reunião. Hoje, nós estamos comendo de uma especialidade portuguesa, eu não sou português, uma boa especialidade, como d'habitude, Augusto fez um bom serviço, a viagem é maravilhosa, o vinho é maravilhoso, as boas são maravilhosas, há a boas e a comer para todo mundo, e todo mundo é muito feliz, e todo mundo é muito feliz. Magnífico, nós estamos com as fãs, é maravilhoso. Obrigada a Isabelle e Augusto, super boa noite, nós estamos com muito bem, muita ambiência, pessoas super sympas, e uma música feliz. Obrigada a vocês. Eu trabalho com Augusto, eu l'aide em seus negócios, e, eu sou venido ao repas, ao repas, esse soir, o repas que faz a fim de ano, para a fã de Châtais. Espero que todo mundo se amuse, e que vamos passar uma boa noite. A priori, é muito bom, eu já comentei des morceis de porco, e também do veau, e me sou gostado, e foi bom. Há de uma ambiência, há de uma ambiência, há de uma ambiência, então há de uma ambiência, efetivamente. Mas não é terminado, a noite não termina, nós começamos. Foi uma grande festa, organizada pela, esta grande empresa, a TPL Caselas. Comemos bem, bebemos bem, e, que se repite, para muitas vezes, muitos anos, esta festa, organizada, pelo Augusto e a Isabel, obrigado, e, até breve. Achei esta festa um convívio espetacularmente bom, espero que se volte a repetir para o ano, ou brevemente, em outro evento. A TPL Caselas, teve o prazer de nos convidar aqui para o meu gosto, foi uma boa festa, comemos bem, e bovemos bem. Muito fantástico! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Augusto, é muito bom! O repas é magnífico, o soir é magnífico, tudo bem, tudo bem, super ambiência, super soirée, francamente. Merci M. Caselas! Oui, merci Augusto. Merci Augusto, bravissimo, que bella soirée! C'est ça, super, vraiment génial, super, on s'éclate, il y a plein de monde, c'est une soirée d'ambiance, en plus, merci, merci du fond du cœur, super, super, et merci pour la danse. C'est magnifique, c'est vraiment une soirée formidable, le repas était bon, tout était parfait, il y a un magnifique camion ça représente la marque, c'est un vrai partenaire parfait, merci. É sempre um prazer, muito grande, mesmo muito grande, na realidade, é o segundo ano que me encontro cá, e sentir o pulsar de ser português numa terra distante é gratificante para mim e para a minha esposa também, e sentir que trabalho, de certa forma, para o Sr. Augusto Caselas, fazer parte desta equipa, foi extremamente importante para mim, totalmente diferente que no Porto, transmontano, o assado, o churrasco, o boi, o porco, as castanhas, sei lá, uma fartura. A música em si, ouvir a música portuguesa aqui em França é diferente, tem outro encanto, que Deus me dé a saúde para o próximo ano, voltar a estar cá presente e desejo tudo de bom ao casal, à Augusto Caselas, esposa, Isabel Caselas e os seus filhos para continuarem este projeto que efetivamente dignifica muito os portugueses. A festa, ela é ter uma soirée formidável. Nós tivemos a oportunidade de nos encontrar entre os colaboradores, os amigos, os pessoas com quem trabalhamos todo o tempo, em uma ambiência correta, festiva, e isso foi super. Vra, extraordinário. Nós tivemos a oportunidade de fôter a fã de châtaigues, a fã de châtaigues, é a segunda ou terceira ano, onde nós tivemos a oportunidade de se encontrar aqui, em TPL Caselas, com a oportunidade de comer de châtaigues do Portugal, de muito boas châtaigues, que eu não conheço, mas que são muito boas, que não tem nada a ver com a châtaigues chinoas. Depois, nós tivemos a oportunidade de discutir com os anciãos amigos, colegues, de pessoas que nós nos conhecemos nos cantos, com quem nós temos a oportunidade de trabalhar juntos, e eu acho que são muito boas iniciativas, na medida que nós temos a oportunidade de se regrouper uma noite como essa, no 11 novembro, de discutir entre as pessoas que trabalham juntos, que discutem juntos, que relívem os desafios juntos para avançar. que participam a essa pequena fete e lá, é sempre de melhor em melhor, a música, a fete, é realmente muito fristoso e é genial, eu adoro. O que eu digo é que graças ao Sr. Cazelas eu posso encher a barriga para uma semana. Pronto. Já não é mal. Ao menos queijinho e pão já não nos falta. O queijinho da Serra. Ao convívio, à forma que está a comer. Está tudo muito bonito. Está tudo muito bonito. Está muito bonito. Muito bem. E o Sérgio, tenho alguma coisa a dizer? Claro, tenho uma coisa a dizer. Graças a Deus que há gente de Montalegre para dar de comer esta gente toda. Viva Montalegre! O resto é conversa. Gastronomicamente falando, para além das mais variadas entradas e saídas, o que esteve em destaque para além das castanhas? Perguntamos. Como você teve a oportunidade de ver era muita gente. Fez porco no espeto, vitela no espeto, batata à morro e feijão verde. Para o pessoal comer como deve ser. Para mim é um grande prazer fazer um emendo deste aqui para o ATP Cazelas. Como você tem a oportunidade de ver e já viu o ano passado, já é a segunda vez que a gente cá está. É um entreprise, como você vê aqui na França, com uma certa potência e tem um grande impactamento. Por isso tem que fazer as coisas como deve ser para o pessoal gostar, como você vê o ambiente. E para nós é um grande orgulho fazer um trabalho destes. São Martinho à parte, o Autarca de Montalegre confessa a sua esperança de ver e poder contar com a dinâmica empresarial que o Augusto e a família têm mostrado em terras de Barroso. Não perdi de toda a esperança de ouvir também a iniciar uma dinâmica empresarial em Barroso, mais concretamente em Montalegre e essa também foi uma das razões da minha vinda aqui. Já abordámos aqui uma série de questões e eu estou convencido de que esta dinâmica toda pode-se ser também transferida para uma extensão que gostaríamos de ver implementada no nosso território. Portanto, em nome pessoal e em nome de toda a comunidade montalegrense e em nome de toda a população do Rio que não sabe certamente ou não conhece a dimensão desta empresa mas que a partir de hoje com a reportagem e com também os ecos da presença ou da vinda do Presidente da Câmara aqui a esta grande festa essa população da zona do Rio também perceberá melhor a dimensão de tudo isto e sentir-se-á muito honrada por saberem que um dos seus um dos seus filhos está num patamar de desenvolvimento muito grande aqui na região parisiense onde também tem como digamos concorrentes se é assim que se pode chamar outras empresas da mesma terra e também do ramo familiar da mesma família e que também têm uma grande capacidade já de penetração no mercado empresarial e obrerista daqui da região parisiense e portanto para ele para o Augusto para a sua esposa para os seus filhos para todos os seus colaboradores e trabalhadores para os muitos trabalhadores de Montalegre que têm aqui ao serviço da sua empresa um abraço de todos os barrosões e muita força e muita vontade de também direcionar esta capacidade de fazer e de construir direcioná-la para o nosso território para a nossa terra onde eu gostaria que ele deixasse ele e todos deixassem também uma marca porque é disso que a nossa terra está a precisar Augusto Cazelas realça como é bom fazer o bem a história do São Martinho fala por si um homem feliz e grato por reunir centenas de pessoas à sua volta queria agradecer ao pessoal da empresa que é graças a ele que nós conseguimos uma festinha como esta com o sacrifício com o trabalho que eles fazem em segundo lugar também queria agradecer aos meus clientes amigos familiares e ao presidente da Câmara de Montalegre o professor Orlando a TV Barroso o Xavier que tiveram a gentileza de vir até aqui a Paris às nossas relações porque memorámos o dia de São Martinho o dia de São Martinho que é um santo padroeiro um soldado de guerra que foi um homem que foi bondoso durante a vida dele não é? indo um dia a pé com o seu cavalinho encontrou um pobre e como ele era humilde desceu para baixo do cavalo cortou a capa ao meio e deu metade ao pobre e é assim que uma pessoa deve ser nesta terra é ajudar quem precisa exatamente do baral e que daqui para um ano que tornem a parecer estão convidados muito obrigado e até uma próxima mais um ano mais um São Martinho marcar o dia 11 de novembro aqui pela região de Paris onde a ATPL Caselas faz questão de reunir funcionários clientes e amigos um dia memorável que irá perdurar na memória de todos os presentes a ATPL Caselas mais uma vez a assinalar inequivocamente os festejos do São Martinho na região de Paris um dia de festa onde para além da variada oferta gastronómica as castanhas e o vinho tiveram uma presença especial Boa noite não bom dia nós ainda estamos aqui na festa de ATPL Caselas 2016 uma festa que é uma festa de família e continua a bombar a esta hora da manhã estamos aqui como vocês podem presenciar numa grande animação aqui nas terras de França mais na zona de Paris onde a ATPL Caselas está instalada esta família fantástica que vem naturalmente digamos assim de Montalegre para Montalegre um grande abraço e nós continuamos aqui com grande música portuguesa a divertir-nos ao máximo para todos vós um grande abraço e para o ano cá estamos outra vez família Caselas obrigado um abraço eu fui de Lisboa a Sintra a casa da Tia Jacinta a Sintra a Sintra a Sintra a Sintra a Sintra a Sintra a Sintra